Oi, pessoal! Olha, dueto bom é aquele que faz sucesso, não é verdade? E hoje eu estou mais uma vez com Jojo Toddynho e Rodrigo Faro no Dueto Spam. Solta a vinheta, editor! Ai, Tati, que arraso, né? Oi, gente! Que arraso estar aqui com vocês de novo. E aí, minhas lindas? Olha, é uma maravilha mesmo, viu, Jojo? Esse canal está bombando demais, né, Tati? E olha, gente, aperta o cinto e afivela bem esse capacete, porque o assunto hoje é financiamento de veículo. Pois é, galera, a gente está aqui hoje para falar de duas super novidades para você. Você que quer financiar um carro. Ou financiar uma moto, né, meu bem? Agora, pessoal, o Banco Pan financia carros de até 20 anos de idade em até 60 meses. É isso mesmo. É mais uma opção para quem deseja adquirir um veículo com essas características, né? Desse jeitinho. Ah, e olha só, tem também motos, né, Jojo? Opa, verdade, Faro. O financiamento de moto aqui no Banco Pan agora pode ser pago em até 48 vezes sem entrada. Que demais, hein, Jojo? Conta para a gente, como é que o cliente Banco Pan faz para conseguir financiar um carro ou financiar uma moto? Onde é que ele pode encontrar esses veículos? Ah, é facinho. É só acessar a nossa página de financiamento no site do Banco Pan e procurar pelo nosso parceiro mais próximo de você. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Arrasou, gente! É isso aí. Pesquisem e aproveitem essa oportunidade. E vocês aí do outro lado, gostaram da novidade? Olha, eu tenho certeza que todo mundo gostou dessa novidade, né? Tati, ah, olha só, é bom lembrar também o pessoal aí para se inscrever no nosso canal. Tem que se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E claro, né, Faro? Compartilha esse vídeo aqui com os amigos e com a família. Bora aproveitar esse financiamento aí do Banco Pan. Beijo, meus amores! Vai lá e panca! Tchau, tchau!